Olá gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Dalian, para quem não me conhece, hoje eu vou fazer uma horta vertical aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou começar a plantar sementes, tá? Espero muito que vocês gostem de acompanhar mais esse vídeo aqui no canal. E já aproveitando, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo também com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui. Então, gente, eu tô aqui com as sementes, vou começar a plantar, tá? Eu vou plantar aqui nesses copinhos aqui, descartáveis, até brotar e aí depois eu faço a transferência, tá bom? E aí aqui, ó, já peguei a terra, ela tá meio úmida, mas eu vou molhar ela mais um pouquinho aqui, dar uma esborrifada e aí eu vou pegar tomatinho cereja. Eles vêm nesse pacotinho aqui, gente, olha, tudo separadinho, tá vendo? Olha só como é que elas são, tá vendo? Sequinha, olha. E aí eu vou colocar aqui, vou despejar tudo aqui, ó. E depois é só cobrir com terra, sabe? É, aí eu vou fazer isso com todos, tá? Esse aqui é de coentro, olha, a semente de coentro é diferente, tá vendo? Uma bolotinha. É muito engraçado. Aí o processo é o mesmo pra todas, tá? Todas as sementes. Eu comprei manjericão, coentro, alface, cebolinha. Comprei também uma muda de flor, ela chama Amor Perfeito, morango e tomatinho cereja, né, que eu mostro pra vocês, entendeu? E aí, gente, olha, eu vou acelerar essa parte aí, tá? Porque, igual eu falei, é a mesma coisa pra todas, tá? Ah, então, gente, olha. Aí eu fiz assim, tá vendo? Eu aproveitei as próprias embalagens da semente, tá vendo? Pra mim, não me perder. Quando eles começarem a brotar, aí fica mais fácil, tá vendo? Aí eu fiz assim, olha. Acho que ficou bem legal, tá vendo? E isso fica uma ideia boa pra vocês reutilizar, tá vendo? As embalagens, olha. Pra pôr, tá vendo? Pra vocês identificar. E aí, agora, gente, é só esperar começar a dar os primeiros brotinhos. Aí, assim que começar a brotar, eu vou transferir pra esses vasos, assim, olha. Tipo assim, referência aqui da foto, tá vendo? Porque eu vou fazer uma horta vertical, sabe? E aí, depois eu mostro onde que eu vou colocar. É essa estrutura aqui que eu vou usar pra montar a minha horta vertical, sabe? Eu acho que vai ficar bem legal. Mas ainda tem que lixar, tem que pintar. Depois eu mostro pra vocês como que vai ficar o resultado. Vai ficar bonito, amor? Vai? E aqui eu quero fazer, gente, a hortinha vertical. Aí, depois que eu lixar e invernizar aquela estrutura, eu vou pintar o ramon pra pendurar aqui pra mim na parede. Aqui, olha, eu já até deixei as mudinhas aqui, olha, já pra adaptar. Três semanas depois... Eu sei que muitos de vocês sempre me perguntam como que tá, se eu já colhi alguma coisa, como que tá a semente, se algumas já vingaram ou não. Então, hoje eu resolvi mostrar pra vocês como que tá nascendo aqui alface. Eu pus semana passada. E essa daqui já tem um tempinho já, gente. Aí, eles já começaram a brotar, tá vendo? Aí, depois eu transferi pra esses vasos aqui, ó. Eu transferi. Aí, tá ficando bonitinho, olha. Só... Aí, tem ele também. É, eu pedi o ramon pra fazer esse ripado aqui. E agora, ele vai começar a colocar os parafusos pra pendurar os vasinhos. E vai começar a ficar do jeito que eu quero. Aqui, gente, ó. Doido pra plantar também, ó. Tô linja com o negocinho na mão. Olha, ele não perde tempo, tá vendo, gente? Ó, correu pra cá, ó. Já pra ajudar aqui. Vamos chamar o papai, vamos? Vamos chamar. Aí, olha, gente. Ele tá ali, ó. Tá arrumando mesmo as vasinhos. A roda a cidade inteira, a vida prontinha. Vamos ver aqui. Verificar os trabalhos do mozão. Vamos ver se vai dar certo. Finalizando ali, ó. Colocando os parafusos. E eu tô aqui segurando. Pra ele. Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. Deu certo? Ah, menino inteligente. E aí, enquanto ele acaba de pendurar os vasinhos, vou furar o fundinho desses vasinhos aqui, gente, pra já deixar já no jeito, pra depois vir só pendurar. Aqui atrás, gente, olha, tem esses ganchinhos aqui, tá vendo? Ficaram assim, olha. As três. E aí, eu vou pendurar. Ficou bem legal. Esses aqui também são todos pendurados assim. Porque fica mais fácil, né? Na hora de tirar, sabe? Se eu quiser colocar uma outra coisa, aí fica mais fácil. Eu não quis nada fixo, não. E a minha intenção, gente, era pendurar esses aqui também, olha. Mas aí, pensando, né? Eu acho que não ia ficar muito bom, ia pesar muito, ia acabar estragando, sabe? E aí, eu vou deixar eles aqui, ó. Mais aqui embaixo. Bem bonitinho também. E vai ficar bem legal. Ele tem dois pés, sabe? E aí, eu vou... Porque aqui tá ficando muito apertado pra eles, tá vendo? E aí, eu vou passar. Bom, gente. Aí, então, eu vou cortar aqui, ó. Vou pôr dela um pouquinho. Porque senão, eu não vou conseguir tirar ela com firmeza, né? Senão, ela vai despedaçar e vai acabar quebrando do mesmo jeito. Então, eu vou deixar mais ou menos uns dois dedinhos assim, ó. Sobrando. Não sei se vocês vão conseguir aqui, mas depois eu mostro pra vocês. Pra tirar, ó, faço assim, ó. Abro o pote, pra não danificar a raiz. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui já tá solta. Aqui, ó, tá vendo que eu tirei em volta. Eu não ranquei essa terra que fica aqui, não, gente. Porque ela já tá enraizada, tá vendo? A raiz já tá caindo pra cá. Se eu tirar aqui, gente, eu mato a plantação, né? Então, aqui eu já fiz dois buraquinhos, ó. Tirei um pouco de terra também. E aí, pra plantar, gente, eu faço assim, ó. Eu pego esse tanto aqui. E ponho todinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. E eu não aperto. Eu deixo assim, tá vendo? Só vou ajeitando aqui pra ela não cair. E esse aqui também, gente, eu ponho ali pra ela já pegar os nutrientes da terra também, tá vendo? Aí aqui, ó. Eu vou ajeitando aqui a terra, tá vendo? E essa terra que sobrou, gente, como ela já tá adubada, né, aí eu jogo ela aqui por cima, ó. Como ela já tem os mesmos nutrientes, aí eu vou colocando aqui assim, ó, em volta, pra ela já ficar mais firmezinha, gente, ó. Tá vendo? Aqui. Não sei se fazer assim é o certo, mas é a maneira que mais funciona pra mim, gente. Eu sempre fiz assim e as minhas hortaliças sempre desenvolveu bastante, entendeu? Ficou bem legal, tá? E aí eu vou acabar aqui, gente. Vou colocar esse restinho de terra aqui. depois eu mostro o resultado pra vocês. Olha, gente, e aqui é mais um alface também que deu na horta de lá. O meu sogro, ele cuida do lado de lá também, me ajuda, né? E, gente, o que que eu faço? Tá vendo essa raiz aqui? Então, eu corto também, planto também, gente. Então, tipo assim, todas as coisas aqui são reaproveitadas, tá? E aqui, ó. Só fazer esse aqui, ó. Cortar aqui mais ou menos, ó. Não sei se estão conseguindo ver aqui, ó. E aí, eu replanto isso tudo. Cortei, ó. E essa parte aqui, ó, ela vai brotar novamente. Eu tenho até uma já plantada, vou mostrar pra vocês os brotinhos já saindo. E essa parte aqui eu não jogo fora, ó. Tá vendo? E aí, ó. Olha só, gente. Um pé só. Olha como é que quantidade de alface que dá, ó. Tá até caindo aqui, ó. Tá vendo? E dá muito alface, gente. Muito alface mesmo, sabe? Aqui, ó. Eu compro dessa marca aqui, ó. Feltrin. Eu vou no mercado mesmo, gente. No supermercado aqui da minha cidade. Sempre tem, sabe? E é um em pouquinho, um em dez. Às vezes, tá até na promoção, sai por noventa e cinco centavos. E aí, toda vez que eu vou lá, eu sempre compro muda, ó. E aí, tem aqui algumas que é pra me plantar ainda, tá vendo aqui? De maracujá, de tomate, a de cebolinha já plantei também. Gente, ó. Plantei aqui o alface. E aqui, ó. São as mudinhas, tá vendo? Eu fiz o mesmo procedimento e aí elas começam pra tá assim, gente, ó. Muito bonitinho, né? E aqui tá a mostarda, gente. Mas ela ficou assim. Olha, gente. Então tá ficando assim, ó. A minha hortinha vertical. Aqui ficou, ó, meu hortelã. Aqui é o pé de maracujá. Já tá começando já a dar os primeiros brotinhos, tá vendo? Ó, tá bem bonitinho. Aqui eu tenho mostarda. Ó, tá bem, bem, bem. Aqui eu tenho essa bolinha. Ó. Aqui ficou os tomates. Aqui é o meu agrião, gente. Que ele já desenvolveu bastante, tá vendo? E aqui eu plantei mais um pouquinho de agrião. Sobrou algumas sementes. E aqui também eu tenho mostarda, gente, olha. Aquela que eu transferi pra cá, tá vendo? A outra não vingou. Aí como eu tinha mais um pouquinho de semente também eu coloquei aqui junto, olha. E aí ela já tá começando a brotar também. E aqui algumas cebolinhas também que já tá começando a nascer, tá vendo? Olha. Olha. Ficou bem legal, gente, olha. Tá vendo? E aqui ficou um lugar também pra colocar mais um. Eu coloquei ela aqui pra baixo, tá vendo? Aí eu vou colocar mais um vasinho ali em cima também. E eu comprei também dois vasinhos de suculentas. Vou mostrar pra vocês aí. Comprei essa rosinha e essa branquinha. Fofo, né? Aí aqui, ó. Mostra aqui como a gente tem que cuidar delas. Olha. Muito bonitinho. E fica a minha estação de cactos e algumas plantinhas aqui também, algumas flores, tá vendo? essa daqui, olha. Tá voltando ainda. Aí tem o meu gatinho aqui de bebelô. Tem mais cactos aqui. Uma suculenta. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um pouquinho da minha horta, de como eu fiz as minhas plantações. E espero muito ter ajudado você também que tá com vontade de começar a fazer uma horta, sabe? Começa, gente. Começa, né? Porque é muito gostoso, gente. É muito prazeroso a gente ver aquela sementinha, sabe? Sabe? Desabrochando. É muito gostoso, gente. E a gente poder colher os nossos próprios frutos, né? É muito gostoso, gente. É muito prazeroso. E além do mais, também é uma terapia, né? E se você for novo por aqui também, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal também, comentar aqui embaixo e me falar o que você achou da minha horta vertical. E a gente se vê, então, nos próximos vídeos. Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau! Tchau!